É diferente, é diferente, é tudo igual Vai descendo, vai rodando minha vaqueira, venha Eu bato o judeiro e me dei O homem é bom É diferente, é diferente, é tudo igual Cadê tu, GD? Olha só, cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô calado e bê Procurando a área pra ligar pra ela Ele sabendo que ela não vai me atender Eu tô na raqueirada, mas comente nela Ô raqueiro, tá sofrer Chorei, chorei Na raqueirada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade na minha vareira, chorei Na raqueirada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade na minha vareira, chorei Olha só cinco da manhã onde amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo E o leitor de terra foi o terceiro Tá tudo rodando, tô calado e brilho E procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaqueirada e vai somente nela Ô raqueiro, o corso é freio Chorei E na vaqueirada eu chorei Quando eu tô com a nossa música lembrida Chorei, 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 chorei Só na vida minha vaqueira eu chorei E na vaqueirada eu chorei Quando eu tô com a nossa música lembrida Chorei, 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 chorei Só na vida minha vaqueira eu chorei Vai, Gabi Desce, desce, desce Tiago Nalo Leite Natal Eu chorei Eu terminei faz pouco tempo E tu não tem cara de relacionamento Vai devagar aí com esse beijo leve Não faz gostoso pra não criar sedimento Faz cuidado que se vai gostar Porque se vai sair Porque se vai viver Não tô sentindo nada Mais de aprender as faradas Que cê quer fazer Prometo não me emocionar E qualquer cara me interessa a dia Mas eu danço a pena Seu minificante Eu tô bebendo Seu minificante Prometo não aposta muito Ninguém me trata como um lance Mas eu danço a pena Seu minificante Eu tô bebendo Seu minificante Não tem cara de relacionamento Vai devagar aí com esse beijo leve Não faz gostoso pra não criar sedimento Faz cuidado que se vai gostar Porque se vai sair Porque se vai viver Não tô sentindo nada Mas é apenas parada Que cê quer fazer Prometo não me emocionar E qualquer cara me interessa a dia Mas eu danço a pena Seu minificante Eu tô bebendo Eu tô bebendo Seu minificante Prometo não aposta muito Ninguém me trata como um lance Mas eu danço a pena Seu minificante Eu tô bebendo 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 Tchau! Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente negar Vou falar a verdade Se isso te incomoda É essa senhora que me defende O que chama de erro, chamou de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, deixa minha boca É que cê não quer sair, como o Rui da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que gerações é E de cê ter metido E de cê ser um bosta É que cê não quer sair, como o Rui da história Então fala aí Que a culpa é nossa E de cê ter metido E de cê ter metido E de cê ser um bosta E já que cê não quer sair, como o Rui da história Então mente aí Que a culpa é nossa E vai nessa aí de caralhão Tchau! Segura aí Esse no forró é diferente Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar O motivo da gente largar Vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se eu tenho que ter feito O que chama de erro Eu já, nessa hora só fico duro Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E de cê ter metido E já que cê não quer sair, como o Rui da história Então fala aí Que a culpa é nossa E de cê ter metido E de cê ter metido E de cê ter metido E de cê ser um bosta E já que cê não quer sair, como o Rui da história Então mente aí Que a culpa é nossa Bora lá, né? Ei! Tá! E aí, cara do mar E aí, cara do mar E aí, cara do mar De novo, Marcelo É o Mickey Tem mais um, tem mais um, tem mais um, vai Ó, Fri! Cuida, galera E calma, deixa eu respirar o corpo Nós somos dois loucos E olha, entre nós a cama do louco Assim, ó O que cê segue Quando se mete na minha cara Bateu a rola de calmaçoar E eu pensei no a cada vez E você não gosta de Você gosta é da conquista E lá Agora quando eu fico nessa cara Com um sorriso e um choro no meu Você vem aqui E eu costumo errar Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não, povo Alô Alô, Diogo Apolinar Bora! Cadê o mar? Alô, alguém não bebe mais nada Obrigado, Marcelo E calma, deixa eu respirar o corpo Olha, nós somos dois loucos E olha, entre nós a cama do louco O que cê sente Quando se mete na minha cara Bateu a hora de ficar na sua área Só que é um vale Eu pensei no a cada vez E você não gosta De grande São Paulo Ele O Fóris Ah, agora quando eu fico nessa cara Com um sorriso e um choro Que a menina Seria que me ia gostar Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não, povo Com um sorriso e um outro litro E de ouro, pá Cê vem aqui Minha costuma errada Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não, povo Pra eu ser um gostoso Vai, rei, laqueiro Oi, calma, calma Todo mundo dança aí Aniversário do meu patrão Júnior MD Caminhão MD Box É o gigante do RN Tiaguinho Fiz a tua malandra Tem que respeitar o doutor Juminho Vai descendo, raqueira E calma, deixa eu respirar o doutor Eita, Júnior MD Ei, jo, jo Pra você morar no farro Prepara aí Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou Pra lugar no bar E aí? Até ontem à noite Fizemos amor na rede E só tinha o armado E as parei E pra você virar agora Pra me contar as coisas Se eu ganho de aladir É tanto que eu comprei Na OLX Apolidário Tô feliz Tô feliz Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor Fazer amor Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz Vamos agora, né, Zé? Cê mata o meu patrão, quem me disse hoje, tá aí! Queiro a... Vem a do oi É rei, é rei, é rei, é rei, eu quero você Calma pra área que o gordinho tá querendo hoje, hein? Bora, Tiago, dalo! Cachaça São Paulo é melhor do Brasil Rede aí é de supermercado Senhora Assessoria Veicular Eu fiz os gostos da vontade da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha hora em redima Tudo e o sonho de ser raqueiro da minha vida escapar Eu fiz os gostos da vontade da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha hora em redima E o sonho de ser raqueiro da minha vida escapar Tem coisas que se ganham, tem coisas que se erram E tudo isso nós é dama do meu pai Desde pequeno que eu não fiz a cara sé É bom ser o tu, mas ser raqueiro é bom Fim de semana eu tô, tô no meio da raqueirada Tô disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder todo jeito é relado Tem um escaraçado e um bom da raqueirada É um raqueiro Fim de semana eu tô, eu tô no meio da raqueirada Tô disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder todo jeito é relado Tem um escaraçado e um bom da raqueirada É um... Vem rodando raqueiro, vem rodando Tchou! Eita, porra, Zé! Esqueci de novo, Marcelo! Eu fiz os moços à vontade da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei rar em rar em rar em rar em rar Tudo e o sonho de ser raqueiro da minha reina escapar E eu fiz os moços à vontade da minha mãe Fala o joia, tá aí mudando o quê? Mas não deixei rar em rar em rar em rar em rar em rar em rar Tudo e o sonho de ser raqueiro da minha reina escapar Tem coisas que se ganham, tem coisas que se erram E tudo isso nós é dama do meu pai Desde pequeno que eu não fiz a cara sé É bom ser o tu, mas ser raqueiro é bom de mim Vim de semana eu tô, eu tô no meio da raqueirada Tô disputando, sai pro primeiro lugar Mas eu pego ao fim de Arnaldinha Deixou mais tudo, velho? Vim de semana eu tô, tô no meio da raqueirada Tô disputando, sai pro primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito tem relada Tem um risca da assada E o mundo é raqueirada É o raqueiro disputar Vai descer no mercado de... Ei, ei, ei... Ei, ei, ei... E pode jogar de acidente E pode falar que eu não prego E pode meditar em geral Que a rede é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato na parede Mas sua saudade sabe me picar E sou eu Porque sua boca chega e o coração É chamado de eu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto É sempre ódio, mas só sempre amor O passatempo que não dá Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto É sempre ódio, mas só sempre amor O passatempo que nunca passou É diferente, pai Já passou, já passou Era só a garoinha Vai jogar polinada no bateu os brantão Aí Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato na salê Mas sua saudade sabe nem de cor Eu sou eu Porque só vou baixar e o coração Chega de meu Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto É sempre ódio, mas só sempre amor No passatempo que nunca passou Vai, mago Vai, mago Vai, mago Dá um guarda desse Red Bull aí, mano Funiu, hein O caminho é por aqui, ó O seu orgulho ainda te mata de saudade Bebê, se tu ver outra gata na minha tarde O peito vai doido demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você As amiguinhas já chegou, hein E nada que peço a ter de fazer Mas não, não há Badeir da merda pra você O seu orgulho ainda te mata de saudade Ah, mas Júlia me dê Bebê, se tu ver outra gata na minha tarde O peito vai doido demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai, não Vai querer beijar minha cama Mas a minha cama não vai ter você Tu vai querer beijar minha boca Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Chora, pedulinha Chora, pedulinha É por aqui que não é vai raiar hoje A luz é daqui, o meu raparinho Cadê Felipe Luiz, hein Olha se tudo demais ela é lendo Você veio de vereda Você veio de vereda É de querer tanto te amar E é porque o baqueiro Quando quer correr atrás E pega a boca sem medo Até não aguenta mais Tá cansado, nem tá dores E amor, não suporto mais não E nem o meu cavalo Aguenta esse rogão Eu vou comparar A nossa relação assim Raqueiro bom A minha casa E de correr atrás De gado Eu vou... Agora Pedro Lima Pra nós, em nome de S.B.S. que estuda Eu, ragueiro bom E a casa De correr, tá ligado G.D. da mídia O homem da joia Hoje tá com nós aí, rapaz Paulo Joias É diferente Vamos juntos Me churando, Paulo Joia Chama Equipe, acaba os troços Cadê o resto da equipe? Cadê? Ei, Raqueiro Parece tudo demais Ela é negro Você veio me envenenar Fala, Coiote Sim, hoje eu vejo sua fé É de querer pra tu te amar E é porque é vaqueiro Quando quer correr atrás E pega a boca sem medo Até não aguenta mais Tá cansado, nem tá dores E amor, não suporto mais não O Doutor Julio é meu novo patrão E eu vou comparar A nossa relação Assim Vaqueiro bom E a casa E de correr, tá ligado A Júnior MD Eu vou comparar A nossa relação Assim Vaqueiro bom E a casa Alô, Júnior MD Tchau O homem é diferente Alô, Júnior MD Agora que ela fala Tchau Caminhão MD Motos Chama Bora, Deus É neto Matapá Desce Chama Papá Bora, Mago Mago da Lência de Natal Forró de vaquejada Puxa aí Vai, vai Vai, parrazinha Vai, parrazinha Vai, desce Aelo, joga Joga Caminhão MD Motos O meu patrão O meu patrão Kevin Diz É diferente Bora, Paulo Joia Eu disse E ai, vai, muda E abre triubazinho Tudo de salão do forró E vai ficar pequeno E ai, sanfone Pode arrochar o nó E quer forró Não tem nenhum Aqui não tem coisa melhor E ai, vai, muda Abre triubazinho Tudo de salão do forró Vai ficar pequeno E ai, sanfone Pode arrochar o nó E quer forró Não tem nenhum Aqui não tem É bota, bota, mete, mete Na caminhonete E aspira Ai, papai É bota, bota, mete Mete na caminhonete Mais um é nosso, hein, papai É bota, bota, mete Mete na caminhonete E aspira E aspira É bota, bota, mete Eu tenho alergia, isso aí Eu disse Ei, Raimunda Abre triubazinho Tudo de salão do forró Vai ficar pequeno E ai, sanfone Tá chegando aí, tá chegando Ei, Raimunda Abre triubazinho Tudo de salão do forró Vai ficar pequeno E aí, sanfone Pode arrochar o nó É forró Não tem nenhum Aqui não tem É bota, bota, mete Mete na caminhonete Minhas piranhas Ei É bota, bota, mete Mete na caminhonete Minhas piranhas Minhas piranhas É bota, bota, mete Mete na caminhonete Minha Ai Ai, Raimunda Minhas piranhas Minhas piranhas Marapinha Tu é bom, meu velho Não vai entrar sem as mães não, viu Viu, Radão? Você nem o que é isso Não, esse é o saldo profissional, viu? Olha a forró de vaquejada Só deixa-se amanhecer o dia O sanfoneiro toca sem preguiça O povo dançando Curtindo e namorando Dançando o casaqueiro e a poeira levantando Escuta meu cantor Me empresta o microfone Que eu tenho que parabenizar esse homem Perdoa a expressão Que agora eu vou falar O sanfoneiro Fim da égua pra tocar Eu vim na égua pra tocar E toca sa... Ei Balanço, fale que sem falta E vaga queito Eu vim na égua pra tocar E toca sanfoneiro Emb spann, fale Que sem falta E vaga queito Edu Eu vim na égua pra tocar E toca Fala com a roda e raqueja Nessa festa se amarecer o dia O sanfoneiro tocando Sai preguiça O povo dançando Curtindo e namorando Dançando Casadeira e a poeira levantando Escuta meu cantor Me presta o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Perdoa a expressão E agora eu vou falar O sanfoneiro, filho da égua pra tocar O filho da égua pra tocar Eu desito ao cançofoneiro E puxo o falem que sai porra de vagueiro O filho da égua pra tocar E toca o sanfoneiro E puxo o falem que sai porra de vagueiro O filho da égua pra tocar E toca o sanfoneiro E puxo o falem que sai porra de vagueiro O filho da égua pra tocar E toca o sanfoneiro Paranço o falem que sai porra de vagueiro Chave é reflexo de dança E climatização L.P. no cançofoneiro E o cançofone E o cançofone E o cançofone